1, 2, toque a mola, 1, 2, 3, aprende, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada, 7, vira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e toque. Outro Eu fiz bem, mas tenho o que eu sei E não desejo me surpreender Por isso é que se não poderia bem Nem quero fazer a parede de mim Nem deixe-me só trabalhar É porque existe um cuidado Mas é porque me lê no céu Se não, eu não só vou ficar por aqui Eu não sei por isso, eu não sei por isso Eu não sei por isso, eu não sei por isso Se não, eu não só vou ficar por aqui